Pessoal, o João Pedro, ele vai fazer... Fala aí pra mim não errar. Então, o João Pedro... Ele é o nosso carteca. Ele vai fazer uma demonstração e ele precisa de concentração. Combinado? Sem música, né? A hora que você quiser, João. Valeu, João Pedro. Obrigado. Agora a Clarinha... Pessoal, o Papai Noel tá indo embora. Pessoal, o Papai Noel! Tchau! Tá com as costas molhadas? Agora a Clarinha vai fazer umas peripécias. Tem. Espera um pouquinho. Tá, Clarinha? Ela tá arrumando ali. Bora lá achar. O Papai Noel não tá separado agora. É o Rota Kids. Agora sim. O Rota Kids. É o Rota Kids. É o Rota Kids. É o Rota Kids. É o Rota Kids. O chapéu do cowboy maior que ele? Não. Não! Não. Não. Não! 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 São irmãos! O João Pedro e a Carinha também são irmãos Eles vão cantar uma música Melhor vocês ficarem aqui, aí todo mundo vê vocês Pronto? E algumas mentiras beijaram o sabor Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma no passado E o sentimento deve tá rachado Por mais eu entendo você E o seu coração perdeu a força Cansou de errar a mão No seu teto desabou Perdeu o chão E mais seguro a praquinha de atenção O novo amor encontra o sangue E tijolinho por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes E vai ter amor espalhado E o seu coração perdeu a força E o seu coração perdeu a força E vai ter amor espalhado E o seu coração perdeu a força E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes E o seu coração perdeu a força E o seu coração perdeu a força E o seu coração perdeu a força E vai ter amor espalhado Na das paredes e sete chão